Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro O Ceifador do Neil Shusterman. Essa daqui é uma prova não finalizada do livro que a editora seguinte me mandou para eu ler e vir aqui falar para vocês antes do livro ser lançado, que no caso, essa semana que o vídeo estiver saindo, o livro vai estar chegando nas livrarias. Ou então você também pode ir aqui na descrição que vai ter o link para você comprar o livro. Mas falando sobre a história do livro, ele fala sobre uma sociedade no futuro em que não existe mais morte. No caso, a morte ainda existe, mas logo depois que você morre, você é ressuscitado. A ciência e a medicina evoluíram num nível tão grande que agora não existe mais isso de você não conseguir resolver uma doença. No caso, não existe mais doença nenhuma. Sabe quando você olha para o passado e você pensa como que as pessoas antigamente morriam de febre, de gripe, de, sei lá, tuberculose. Essas doenças que hoje em dia já existem a cura e que você pensa que é uma coisa muito surreal a pessoa morrer desse tipo de coisa. E nesse futuro, no caso, nenhuma doença pode matar uma pessoa, porque já existe a cura de todas elas. E a imortalidade acaba desencadeando muitos problemas e um deles é a superpopulação, que no caso é muitas pessoas estarem na Terra já que ninguém morre. E aí os seres humanos criam uma coisa chamada Seifa. Esse grupo, ele tem a permissão de matar pessoas. Eles escolhem algumas pessoas e matam a pessoa. Eles fazem essa coleta, que é como que eles chamam o ato de você matar a pessoa, porque matar é uma coisa muito pesada. Eles fazem isso como forma de prevenir a superpopulação, para não ficar tanta gente assim, e também para tornar a coisa mais parecida como era antigamente, porque as pessoas têm que ter um fim à vida. Não pode todo mundo ficar vivendo para sempre, até porque as pessoas desenvolvem problemas psicológicos, enfim, isso também é muito explorado ao longo do livro, essa questão das pessoas que são eternas. O Neil Shusterman, que é o autor desse livro, ele também é o autor de uma outra série chamada Fragmentados, que está sendo publicado aqui no Brasil também, mas ainda não tem todos os livros. O que eu acho mais incrível no universo que esse homem cria é que ele não fala tudo o que existe nesse universo. Focando aqui na história do Cifador, eles falam muito sobre outras tecnologias que eles criaram, além da imortalidade, e isso é incrível, porque fala muito sobre o como que não existe mais governo nesse futuro. Fala bastante também sobre o avanço da medicina, e também sobre o como que todas as instituições funcionam, no caso, como que o governo, a polícia e todas essas coisas realmente funcionam. Então vamos falar um pouco sobre realmente a história desse primeiro livro. Esse primeiro livro fala sobre dois jovens chamados Saitra e Ho Wan. Qualquer Cifador pode escolher jovens para serem seus aprendizes, e eles vão passar por três testes, e no final eles vão descobrir se eles foram aceitos ou não para virar um Cifador. Só que o Faraday é o primeiro Cifador a escolher dois jovens ao mesmo tempo para serem seus aprendizes. E aí é que as pessoas vão desenvolvendo algumas questões ali em volta disso, porque tem algumas pessoas que não aceitam isso muito bem. E ao longo do livro vai tendo muito plot twist, é bom deixar isso claro, porque, meu Deus do céu, ô livro para ter plot twist. Você vai descobrindo mais sobre esse universo pelo ponto de vista de várias pessoas, e o como que cada pessoa interpreta aquele mundo. E isso é incrível, porque você vai conhecendo várias verdades sobre os Cifadores. Assim como no primeiro livro de fragmentados, esse primeiro livro também fecha o seu ciclo ali da sua história. E se você quiser só ler esse primeiro livro, tudo bem, eu acho que não tem muita importância, porque você consegue imaginar o que vai acontecer depois, você já entende que todas aquelas histórias foram fechadas bonitinho, mas fica uma coisa apenas, pelo menos que eu lembro, que ficou completamente sem explicação. Ele foi apresentando desde o começo do livro, e aí você vai vendo que tem uma importância, os personagens vão falando que tem uma importância, e chega no final, ele simplesmente esquece e acabou por isso mesmo. Eu de verdade espero que nessa sequência, isso venha a tomar uma forma, e realmente explique o que que aquilo é. Então, não vou falar muito pra não dar spoiler. Uma das coisas que eu mais gostei sobre esse livro é o como que ele aborda os temas de morte. Por quê? Você olha a morte por diversos pontos de vista, porque existem vários e vários e vários Cifadores, e cada um tem seu próprio jeito de matar, seu próprio jeito de escolher as vítimas, seu próprio jeito de lidar com as vítimas, lidar com as famílias. E enquanto você tá lendo, você realmente entra nesse mundo. Isso é uma outra coisa muito legal desse livro, porque você realmente se entrega, e você acredita que aquilo ali realmente pode acontecer. E enquanto você tá lendo, você fica naquela de caraca, como assim eles tão matando uma pessoa sem nem avisar pra família dela, sem nem dar o tempo da pessoa respirar e, tipo, tentar se aceitar que ela vai morrer. Ficam passando várias coisas na sua cabeça, e ao mesmo tempo a gente esquece que a morte, ela não avisa quando ela vem, ela não avisa pra sua família, ela nem te dá uma satisfação quando ela chega. Ela simplesmente chega e você morreu, e acabou. Então, ao mesmo tempo que o livro, ele é muito longe da nossa realidade, ele é muito perto, e ele meio que personifica a morte. E isso é uma coisa muito legal, porque você vê que, na verdade, existem vários tipos de morte. Eu só achei o terceiro teste que os aprendizes fazem um pouco previsível. Pode ser que eu tenha uma mente um pouco perturbadora? Pode ser. Ou pode ser também que ele já tenha dado várias pistas, e aí acabou que não teve tanto impacto assim. Particularmente, eu achei que o início dessa série foi muito mais legal do que o início de Fragmentados. Eu acho que ele já soube aproveitar esse universo de uma forma muito melhor, até porque esse livro é um livro mais novo do que Fragmentados. Como eu falei aqui na descrição, eu vou deixar todos os posts pra você ir lá, e dar uma lida sobre a minha opinião nessas duas séries. Eu gostei muito desse livro, de verdade. Eu tô muito ansioso pra sequência. Não sei ao certo ainda quando que vai lançar, mas eu espero que venha bastante rápido, porque eu tô muito ansioso. E intercalando os capítulos, também vem uma parte que são os diários dos ceifadores. Então você vai conhecendo também um pouco sobre o mundo, tanto do que pode acontecer, no caso do que eles acham que vai acontecer, tanto quanto o passado dos ceifadores. Então é bem legal, e também você vai conhecendo um pouco de quem são os ceifadores, de qual é a opinião deles, e meio que vai te apresentando os ceifadores importantes pro futuro da história. Se você quiser ler esse livro, aqui aí na descrição vai dar o link pra você comprar. Me diga aqui nos comentários o que você acha sobre esse livro, se você já leu, se você quer ler. Se você for ler esse livro, depois volta aqui nos comentários para me dizer o que você achou, se você concorda ou discorda da minha opinião. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!